Olá! Hoje a gente vai falar de mecanismos de antibióticos e resistência bacteriana. Vamos começar pela pergunta básica do assunto. Afinal, o que é um antibiótico? A definição de antibiótico é que é um composto produzido por um micro-organismo e que é capaz de matar ou inibir o crescimento de outros micro-organismos. Como exemplo clássico, você provavelmente já deve ter ouvido falar da penicilina, que é produzida por aquele fungo do gênero penicilium. Ao longo do vídeo, a gente vai focar aqui basicamente nos antibacterianos, que é um tipo de antibiótico. Bom, existem basicamente dois tipos de antibacterianos. Quais são eles? São os bactericidas, vamos colocar aqui de amarelinho para destacar, são os bactericidas e os bacteriostáticos. Qual que é a diferença entre eles? Bactericidas, o sufixo aqui já diz, eles matam bactérias. A gente tem aí como exemplo penicilina, cefalosporina e etc. Bacteriostáticos, o radical aí já mostra, radical não, sufixo no caso. Eles impedem o crescimento e multiplicação da bactéria. Mas isso não é uma definição restrita, assim. A gente não vai ter um antibiótico que é sempre bactericida, muito menos um antibiótico que é sempre bacteriostático. Isso depende da concentração, depende do micro-organismo que vai ser afetado também. Então, dependendo dessas variáveis aí, você vai ter um antibiótico que pode ser bactericida ou bacteriostático. Como que a gente classifica os antibióticos? Para ficar mais didático, a gente classifica eles com base no local de atuação do antibiótico. Existem basicamente três locais de atuação. Existe um quarto local que é na membrana plasmática, mas isso fica para uma outra oportunidade, porque senão o vídeo vai se estender demais. Existem antibióticos que atuam na parede celular, antibióticos que atuam na síntese proteica e antibióticos que atuam na síntese de ácidos nucleicos, por exemplo, RNA e DNA. Vamos falar de cada um desses tipos de antibiótico. Quanto aos antibióticos que atuam ali a nível da síntese de parede celular, temos basicamente dois tipos, resumindo aí. Os beta-lactâmicos e os glicopeptídeos. Vamos começar aqui falando um pouco dos beta-lactâmicos, que são muito importantes. Bom, na categoria de beta-lactâmicos a gente tem dois fortes representantes, que é a penicilina e a cefalosporina. E como que os beta-lactâmicos atuam? Eles atuam ali se ligando a uma proteína chamada PBP, que é a proteína ligante de penicilina, que é uma proteína que atua ali tanto como pode atuar com transpeptidase, transglicosidase, carboxipeptidase. Ela pode ter várias funções. Mas o que acontece depois disso? Então, ela se liga a essa proteína e aí você tem a ativação de autolisinas. Autolisinas. E disso resulta a lise da bactéria, lise da parede celular. Especificamente, elas atuam ali a nível da terceira etapa da síntese da parede celular, que é uma etapa externa. Ela é externa à membrana plasmática. E os beta-lactâmicos são usados em associação com outros compostos, como, por exemplo, ácido clavulânico. Por que eles são usados em associação com esse composto, por exemplo? Porque muitas bactérias produzem beta-lactamases, que são enzimas capazes de quebrar, hidrolisar o anel beta-lactâmico ali. E esses compostos, como, por exemplo, ácido clavulânico, subactam, tazobactam, eles atuam ali como um escudo. É como se fosse da seguinte forma. Você tem ali o antibiótico, propriamente dito, e você tem o composto associado, no caso, o ácido clavulânico. O ácido clavulânico é usado como se fosse um escudo. Está aqui, por exemplo, a enzima, a beta-lactamase. É uma enzima com pelos, tá, gente? Qual que é o objetivo da beta-lactamase? Destruir ali o antibiótico. Acabar com ele. Mas o que acontece? O ácido clavulânico não deixa isso acontecer. Ele meio que protege o antibiótico, propriamente dito, se ligando com essa beta-lactamase. Outro tipo de antibiótico que atua ali a nível de parede celular são os chamados glicopeptídeos, do qual o principal representante é a vancomicina, que é um antibiótico de largo espectro, que atua matando que tipo de bactérias? As bactérias gram-positivas. Como que eu vou lembrar disso? Bom, tem um macetinho aqui, que é um macete muito ruim, mas eu duvido, ele é tão ruim que você nunca mais na vida vai esquecer disso. Está vendo o V aqui, o V de vancomicina? Se você continuar aqui, os dois tracinhos dele, você vai ver, tipicamente, um mais. Aí você vai lembrar que ele atua nas gram-positivas. Mas, enfim. Como que eles atuam? Eles atuam ali se ligando a um aminoácido, o acil-de-alanil-de-alanina, que eu apelidei carinhosamente de Adadá. Ele impede o cross-link da parede, e assim impede a síntese da parede celular da bactéria. Em segundo lugar, temos aqui os antibióticos que atuam a nível de síntese proteica. Quais são eles? Bom, antes de falar de cada um deles, vamos lembrar aqui da estrutura da síntese proteica, de como ocorre a síntese proteica. Basicamente, a gente tem aqui a molécula de RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador aqui. A gente vai ver que os antibióticos que atuam na síntese proteica, eles vão atuar em cada uma dessas etapas aqui, ou cada uma dessas estruturas. Vamos começar aqui pelo aminoglicosídeo. Onde que o aminoglicosídeo atua? Ele atua aqui, na subunidade 30S. Ele atua de duas formas. Primeiro, ele atua impedindo, impede, acoplamento. Como assim? Ele impede que a subunidade 30S se acople à subunidade 50S para formar a subunidade 70S e dê início à tradução. Segunda forma, o que ele pode fazer? Ele torce a molécula de RNA mensageiro e causa erro de leitura. torce. RNA mensageiro. Em segundo lugar, temos aqui as tetraciclinas. Como que elas atuam? O nome já dá a dica. Primeira letra, T. T você vai lembrar de quê? De RNA transportador. Como que ela atua? Ela impede a ligação do RNA transportador no sítio A da subunidade 50S. Em terceiro lugar, temos os macrolídeos, que são antibióticos que atuam ali inibindo aquela transpeptidase, aquela enzima ali responsável pela passagem de uma cadeia de um sítio para outro, de uma cadeia peptídica. Além disso, elas atuam impedindo o deslocamento do ribossomo pela molécula de RNA mensageiro também. Por último, a gente tem ali o cloranfenicol, que atua de modo semelhante ao macrolídeo, inibindo ali a transpeptidase. E, finalmente, aqui a gente tem os antibióticos que atuam na síntese de ácidos nucleicos. Bom, em primeiro lugar, a gente tem aqui o metronidazol. Como que o metronidazol atua? O metronidazol é degradado pela via da nitroso-redutase e os subprodutos dessa via são tóxicos para a molécula de DNA. Eles são incorporados e são tóxicos, o que acaba destruindo a molécula posteriormente. Aqui tem um macetinho que eu fiz para vocês lembarem dos outros compostos que atuam aí na síntese de ácidos nucleicos, que é o QRST, Q, Q de Q, quinolona, R de Q, R de rifamicina, S de sulfonamida, e T de trimetropin. Vamos falar um pouco de cada um desses antibióticos. Começando pela quinolona. Como que a quinolona atua? A quinolona atua ali inibindo uma enzima chamada DNA-girase. Ela é importante para a formação da estrutura helicoidal da molécula de DNA. A rifamicina, cujo principal antibiótico representante tem um nome parecido que é a rifampicina, ela atua ali a nível de RNA, RNA-polimerase. Olha aqui, é só lembrar da primeira letra também. Ela atua inibindo a RNA-polimerase. E por último aqui, a sulfonamida e o trimetropin, eles atuam na via do paba. É uma via que vai resultar em formação de ácido tetra-hidrofólico. E esse ácido tetra-hidrofólico vai ser importante para a síntese de purinas e de outros componentes dos ácidos. Só uma informação adicional aqui, a sulfonamida, ela atua na primeira via da reação da síntese do paba, que é a reação que ocorre em formação de ácido dihidrofólico. Já o trimetropin atua ali a nível da terceira etapa, da via que, terceira e última etapa, que é a formação de ácido tetra-hidrofólico. E como não podia faltar, o último tópico dessa aula é resistência bacteriana. É, como tudo não é maravilha, as bactérias podem muito bem ser resistentes aos antibióticos que a gente usa. Isso resulta nessas infecções e superbactérias que temos por aí nos hospitais e tudo mais. Vamos começar. O que é uma bactéria resistente? O que é a definição de uma bactéria resistente? Vamos lá. É uma bactéria capaz de crescer em vitro nas concentrações do que o antibiótico atingiria no sangue quando administrado opa, tem uma perninha a mais administrado por via oral no ser humano. Existem dois tipos de resistência bacteriana. resistência natural, ou seja, aquela resistência que é inerente à bactéria. Como, por exemplo, lembra da vancomicina? Elas só conseguem atuar nas gram-positivo e as gram-negativo têm uma resistência natural à vancomicina. já a resistência adquirida é aquela adquirida por via, por exemplo, de plasmídio, por via de bacteriófago ou por via de conjugação e outros. Bom, quanto aos mecanismos de resistência bacteriana, a gente não vai, aliás, eu não vou detalhar aqui de um por um para cada antibiótico porque é uma coisa meio lógica. Você tem que pensar, bom, como que o antibiótico atua? Se o antibiótico atua de uma determinada forma, a bactéria que conseguir modificar a forma que o antibiótico atua, ela vai acabar se tornando resistente. Então, como que ela pode fazer isso? Por exemplo, produzindo enzimas capazes de destruir ou modificar o antibiótico. Lembra lá, por exemplo, das beta-lactamases? E está aí o motivo da gente usar aqueles compostos em associação lá, como, por exemplo, o ácido clavulânico. Elas também podem fazer bomba de fluxo. O que é isso? Elas podem simplesmente expulsar o antibiótico do interior da bactéria. Ou elas podem fazer modificações estruturais. Lembra lá dos antibióticos que atuam a nível de síntese proteica? Ela pode muito bem mutar o sítio de ligação ali do antibiótico, pode mutar a subunidade do ribossomo de forma que o antibiótico não consiga mais reconhecer nem se ligar a determinadas estruturas. Por exemplo, no caso da vancomicina. Vocês lembram lá que a vancomicina se liga atuando ao acil-dealanil-dealanino ou o adadá. Se você tiver a substituição da alanina por uma lactato, a bactéria vai acabar se tornando resistente. Bom, por esse vídeo é só. Obrigado pela audiência. Espero que esse vídeo tenha sido útil para todos. Dá uma força para a gente dando o joinha no vídeo. Se inscreve lá no canal Resumé de Aulas e é isso. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.